A sexta turma do STJ revogou prisão preventiva de mais de seis anos e comunicou ao Conselho Nacional de Justiça excessos de prazo em Pernambuco. O réu é acusado de homicídio qualificado e organização criminosa. Ele teve a prisão temporária convertida em preventiva em 2016. A denúncia foi oferecida em 2017 e a decisão de pronúncia ocorreu em 2018. A defesa entrou com recurso, mas o Tribunal de Justiça de Pernambuco lhe negou o provimento em 2019, em acórdão que transitou em julgada em 2020. Desde então, o réu permanecia preso à espera do julgamento no Tribunal do Júri. A corte local apontou que a tramitação do processo acabou sendo prolongada porque os autos são físicos e também devido às restrições provocadas pela pandemia da Covid-19. No STJ, a sexta turma concedeu o habeas corpus devido à demora do Poder Judiciário de Pernambuco e comunicou ao Conselho Nacional de Justiça sobre o caso, a fim de que o órgão tome as providências que entender necessárias. A relatora-ministra Laurita Vaz destacou que a ação penal não avançou com a celeridade esperada nos últimos anos, caracterizando assim constrangimento ilegal, de forma que não é possível manter a prisão preventiva. Legenda Adriana Zanotto